Alô turma, beleza? Bom, como se dar bem? Como poder transmutar as energias em seu trabalho? A gente sabe que o meio de trabalho é muito complicado a gente se dar bem com as pessoas. Eu acredito que o método, a forma, para alguns tem uma fórmula mágica, enfim, para se dar bem, para que as coisas possam acontecer. Antes de tudo é o comprometimento com os horários, com as regras, com a fórmula do sistema do trabalho. Primeiro de tudo é o comprometimento com o sistema do trabalho. Os horários, como que é, o que procede, como que tem que fazer, o porquê que tem que fazer daquela forma. É entender, é perguntar, é seguir, arrisca o sistema, é assim, é assado, a fórmula é essa, a mágica é essa, é assim que tem que ser, é assim que tem que arrumar, é assim que tem que proceder. É dessa forma, é entender o sistema e aceitar esse sistema. Não dizer que vai aceitar na hora do teste, da entrevista e depois querer mudar para o seu jeito. Porque não, eu acho melhor fazer dessa forma, porque é mais fácil, entendeu? Não é assim, é da fórmula que o negócio manda lá, tá? Ou que a empresa manda, é o sistema da empresa, é dessa forma. A fórmula é essa, é assim que tem que fazer, é Y ao quadrado vezes X mais A. Não o que você quer, X ao quadrado faz só metade, X ao quadrado vezes 2, 3, 1. Não é pela metade, não é meia boca, meia bomba, como queira chamar, entendeu? É isso aí. Fora isso, depois disso organizado, vem o coleguismo, ou a amizade. Eu não acredito assim, 100% em amizade de trabalho, eu acredito na parte do coleguismo. Tem amizade? Tem sim, tem amizade sim. Tem amigos de trabalho? Tem sim, amigos de trabalho, mas nem todo mundo quer ser seu amigo. Tem pessoas que querem ser seus colegas, entendeu? Você é dado, você gosta de conversar, você gosta de sair, você gosta de brincar, você gosta de conversar. Muitas vezes você vai brincar aí no trabalho. Você é uma pessoa descontraída, uma pessoa, sabe, pra cima, autoastral. Você gosta de sair, se divertir e gostaria de ter sim uma amizade com aquele colega. Mas aquele colega não quer amizade, a gente tem que entender isso, a gente não tem que forçar isso, sabe? Um dos princípios pra que as coisas possam se organizar e ocorrer tudo bem, dar tudo certo, na parte do trabalho, no andamento do trabalho que eu vou chegar lá, eu acredito que é isso, entender a pessoa ali, as pessoas do seu trabalho, saber quem quer um coleguismo, saber quem quer uma amizade, saber quem quer sair com você, quem quer estar com você, entendeu? Eu acho que isso tem que ser entendido e respeitado. Como que a gente vai detectar isso? As pessoas vão te chamar pra estarem com elas. Se não te chamarem, você não vai ficar triste. Tem outras que vão te chamar, tem outras que vão querer estar com você, entendeu? É simples assim. E até da mesma forma como, até no mesmo jeito que saírem em grupo, ali naquele grupo, não necessariamente todos vão se entrosar. Tem uns que vão conversar e tudo, vai estar ali dialogando tudo ali, mas depois daquele dia ali, depois daquela reunião, no dia seguinte, não vai estar. Não é porque saiu um dia e todo mundo conversou, ai, voltemos aqui pro fulano, ai, não sei o que, não vai conversar. As pessoas, às vezes, continuam na mesma forma, mantendo o distanciamento, entendeu? E a gente vai tratar bem as pessoas, vai tratar bem, vai conversar, vai rir, vai brincar naquela reunião lá, entendeu? Enfim, ou no aniversário, ou na saída, assim, pra se divertir. Mas não é porque saíram naquele dia ali e vai estar aquele convívio mais próximo. Não, tem gente que ainda vai continuar tendo aquela distância, porque, sabe, as pessoas decidem, escolhem, tem esse direito, tem esse dever de escolher quem quer estar próximo, de quem que eles querem estar próximo, de quem que eles querem pro convívio da vida deles. Tem gente que define, que separa bem direitinho isso. Colegas de trabalho, amigos de trabalho, amigos de rua, amigos de vizinho, amigos de quem, entendeu? Então, é isso. Então, as pessoas escolhem com quem elas querem estar e de que forma elas querem estar. Eu trabalho, conversa com geral, se dá bem, tudo, enfim. Mas isso não quer dizer que ela vai levar aquelas pessoas pra suas casas, pro seu convívio, entendeu? Vamos entender isso. Nós vamos forçar isso. Ah, eu vou estar conversando com a pessoa, o fulano, o fulano vai me convidar pra essa festa. Não é assim, não. Tem gente que me convida, tem gente que não vai convidar, tem gente que não vai querer sair, entendeu? Só que a gente tá com aquelas pessoas que eles querem pro convívio deles. É simples isso. Isso é fato. Isso acontece. Eu sei que isso acontece. Eu vejo isso acontecer, entendeu? Eu já ouvi isso acontecer. Eu faço extras. Eu tenho meu trabalho e faço extras em outros restaurantes. Já vendo aí desde 2011, ó, em restaurante, eu sei como que é. Eu sei que é assim. Já convivi com tanta gente, conversava, brincava e se divertia e lá lá lá. Mas as pessoas não convidavam pros seus festos, pra sair, entendeu? Enfim, só saiam elas. Um exemplo, vamos pro restaurante tal, quando a gente sair do nosso trabalho, vamos, sei lá, pra lanchonete tal, pro restaurante tal, vamos pra aquele barrazinho ali. Só que aquelas três pessoas, aquelas duas pessoas, independente dos outros também forem, mas só que eles querem ir sozinhos. Mas só que todos, só que esses dois se dão bem com todos. Só que esses dois têm as amizades, são amigos. Então eles querem estar só eles mesmos, entendeu? É um tipo de amizade que ali um defende o outro, um ajuda o outro. Um quer estar só com aquele outro e o outro só quer estar com aquele outro. Vai haver uma exceção? Vai. Onde todos vão se juntar pra ir pra algum lugar, pra fazer alguma coisa, sabe? Enfim. Pronto, foi. Acabou. Qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários. Não me mande mensagem, não, nem queira discutir isso comigo pelo WhatsApp. Manda aqui nos comentários, tá, gente? Por favor. Agora a terceira e última parte. Pro andamento, pro mecanismo funcionar no trabalho. Pra acontecer tudo bem, pra dar tudo certo. Pra acontecer tudo nos conformes do sistema daquele lugar. Da papelaria, da lanchonete, do bar, do restaurante, do mercado. Como a gente tem que fazer? Identificando as necessidades daquele ambiente e dos nossos colegas de trabalho. Por exemplo, cada um tem a sua função. Contudo, uns terminam mais cedo que o outro. Ao invés de falar, ah, o outro é preguiçoso, o outro se arrasta, o outro não quer fazer. Aí o mundo não quer se organizar, sabe? Tá ali, pirração, não sei o que. Esqueça isso. Faça o seu. Termina o seu. Identifique as necessidades do outro. Talvez a pessoa tá num péssimo dia. Talvez a pessoa tá insatisfeita. Ou você chegou e ela já estava, ou ela chegou depois, mas não era aquilo que ela queria. Enfim, então, a gente tem que identificar a necessidade do outro. Por que o outro tá lerdo? Por que o outro tá empirraçando? Por que o outro é lento? Talvez não conseguiu pegar o ritmo. Talvez demora. Tem algumas pessoas que demoram mais que as outras. Pra pegar aquele ritmo, pra entender o que de fato tem que fazer ali naquele setor. O que de fato ela tem aí. E às vezes as pessoas falam assim, lá ela queria aquele setor, lá ela queria ficar naquele lugar. Lá ela queria fazer aquilo lá. Então, ele não se encontrou naquilo ali que ele tá. Ele se encontrou em outra coisa, porque ele já ajudou, ele já viu, ele acredita que seja melhor pra ele estar naquele outro setor. Ou por vínculo, já vi gente sair de um setor pra ir pra outro por causa de amizade, por causa de coleguismo. Não deu certo. Não deu certo. Então, vá pelo trabalho, não por amizade. Porque depois da amizade, ó. E uns querem usar os outros também às vezes. Faz amizade. Como eu já vi isso acontecer, faz amizade. Aí o outro sai do seu setor. Vai pra aquele dali, neguinho, ó. Mete o pé e deixa a rabuda pra aquela pessoa. Entendeu? Então, a gente tem que se separar. Nós somos obrigados a separar. Amizade é amizade e negócios à parte. Trabalho é uma parte. Tá? Temos amizade, temos um coleguismo, temos aquela paixão, aquele negócio. Ai, fulano anda na minha casa, eu na casa de fulano. Nós somos amigos, a gente se respeita. Fulano é casada, mas eu respeito o marido dela. Todo mundo se dá bem. Tem aquele respeito mesmo, aquela amizade verdadeira. Não tem nada de putaria, entendeu? Contudo, a gente tem que deixar essa amizade. Esse vínculo da porta do trabalho pra fora. Ali todo mundo tem que trabalhar e um tem que cobrar o outro. Fulano, ele tá naquele setor, eu tô naquele ali, eu sou mais baixo do que fulano, mas nós somos amigos, nós somos carne, um e um e carne, entendeu? Nós somos as rugas do rosto do outro. Contudo, tem que abrir o respeito e obediência, né? Aquela coisa, não, tudo bem. Vai conversar, vai falar alguma coisa, vai marcar alguma coisa, beleza. Todo restaurante conversa, todo trabalho, um conversa com o outro. O movimento tá baixo, todo mundo conversa, isso é em todo lugar. Não existe isso de ficar ali igual um bicho parado na espreita. Não existe isso, gente. As pessoas conversam. Ninguém ali é tonto, ninguém ali é, sabe? É anta. Eu não posso ficar falando muito pra não. Entendeu? Então, as pessoas conversam sim, é normal. Contudo, as pessoas têm que ter atenção pra fazer o seu trabalho certo. Conversar e fazer o seu trabalho certo é uma coisa. Agora, conversar e sair tudo errado é totalmente diferente. Contudo, vamos evitar, né? Conversar, conversa paralela e tudo. Só o básico, importante mesmo, pra evitar confusão com o dono, com o gerente, com o negócio. Entendeu? Se você tiver um corte, se tiver um negócio, ah, o Bruno brinca. Ah, mas brinca, mas faz. A gente não quer saber disso não, tá? Enfim, quer brincar, quer fazer as coisas fora do contexto? Tenha bala na agulha. Tenha sua vida estruturada, porque se você ir embora, você tá bem. Você não vai chorar depois, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E se você se encaixou em algum desses detalhes aí, deixa nos comentários aí. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. E vamos que vamos. Vamos na frente, porque atrás vem gente, tá? E uma coisa, enquanto você dorme, os outros estão acordados, passando na sua frente, estudando, pesquisando, passando na sua frente. Então, saiba o tanto que você vai dormir. Não critique as madrugadas dos outros, não. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.